Aqui é o canal de Grumaria, Rio de Janeiro. Aqui é o Rio que atravessa a Grumaria. Daí pra Grumaria, ali é a subida. Futuramente a gente vai fazer essa subida. Muito lindo aqui no mar. Olha lá a subida. Muito lindo. A pista aqui. Olha lá pro recreio. Muito lindo isso aqui. Aqui as trilhas. Aqui a caminhada. Eu e minha amiga Maristela. Maristela. A caminhada. Muito bom. É a Maristela? Opa! O próximo é a Maristela, essa dessas montanhas aí do Grumaria. Continuando aqui a caminhada. A rua aqui. Vai pra Grumaria. Olha o mar lindo. Maristela aqui. Muito lindo isso aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.